Histórias do carnaval, papo de mennão. Cara, carnaval Rio de Janeiro é um dos melhores, se não o melhor carnaval do Brasil. Eu acho, não tem de falar que é a Bahia, eu nunca fui. Mas se um dia, se Deus quiser, tiver um dinheirinho sobrando, eu irei pra Bahia. Porque lá tem cada baiana que, meu Deus, dizem que baiana gosta. Dizem que baiana gosta muito, filho, e eu gosto, eu gosto é disso. Então sou doido pra curtir o carnaval da Bahia, mas o meu salário apertado, minha expensão, não deixam por enquanto. Mas se Deus quiser, um dia eu vou passar o carnaval na Bahia. Mas vamos falar do carnaval do Rio de Janeiro. Vou contar uma história aí da vez que eu fui preso no carnaval, eu e os amigos aí. Na época, não tinha, não tinha não, a tropa do Manca tava começando. Começando a tropa do Manca, rapaziada. Eu até tenho um vídeo contando essa história, mais ou menos, só que eu botei só no Facebook. Na época, acho que eu não tinha nem canal no YouTube. Então, se eu não me engano, eu não achei aqui no meu canal, aqui no YouTube. Eu acho que não tem não, então eu vou contar a história pra vocês. Começar do princípio. O princípio, eu e o moleque aqui sempre saímos, né, de fantasia do carnaval. Eu saí de duas fantasia, rapaz. À noite, eu saí de bate-bola. Pra quem não sabe o que é bate-bola, eu vou deixar agora um vídeo aí, o que que é um bate-bola. Sabe por quê? É nesse pique, hein? Sai da frente, cabe-meu. Sai da frente, cabe-meu. Agora tá passando o bote que o pote-peteu. Pote-peteu, pote-peteu, pote-pote-peteu. Pote-peteu, pote-peteu, pote-peteu. Pote-peteu, pote-peteu, pote-peteu. As turmas de bate-bola pelo Rio de Janeiro. Tem turma de dez cabeças, turma de cem pessoas. Dá pra ver que essa turma aí tem bastante. Tem turma que tem trezentas pessoas. E tem muitas variedades, sim. Vem quando dá uns pipocos. Tem gente que vai de ralo. O bagulho não é perigoso. Bate-bola no Rio de Janeiro é perigoso. Se você vir pro Rio de Janeiro e alguém de bate-bola mexer com o TIG e tal, mano, faz por menos. Sai andando. Porque tu acha que tem um, mas tem mais de cem. E, meu irmão, o mec pega firme mesmo. É muita rivalidade. Esse ano eu vou até sair na turma aqui, imoral de Madureira. Um abraço aí pro amigo Gui aí, pra rapaziada da turma imoral. Tamo junto. Então, de noite eu saio de bate-bola. Agora, de manhã, nos bloquinhos, bloquinhos do Rio de Janeiro, né? Não tem coisa melhor que bloco no Rio de Janeiro. Eu e a rapaziada botamos fantasias. Tipo, de bombeira, policial. Eu vou deixar as fotos, algumas fotos aí da gente zoando. Carnaval de bombeiro, de policial. Olha aí, ó. Aí, muita gente que não entende também, vai falar assim, Ah, isso é mó vacilação. Isso é viadagem não, rapaz. Calma. Mano, tu pega muita mulher. Muita. Não tô dizendo que tu vai pegar uma, duas, três, não. Dez. Não. Tu vai pegar vinte. Tu não tem noção. Se você for um moleque malandrado, saber chegar zoando, brincando. Meu irmão, é muita. Então, rapaz, era uma estrada. Assim é pra pegar mulher. Nós aqui é só sujeito homem. Eu e o moleque são, eu e o moleque são bradoc. Eu e o moleque são bradoc, parceiro. Eu e o moleque são bradoc, parceiro. Eu e o moleque pega no metrô mesmo. Vem pegar. Tu vê aí a foto que eu botei no metrô mesmo. Mas vem pegando mulher do BRT até o carnaval e volta pegando mulher, parceiro. Mas o intuito do vídeo, né, é falar disso. É falar quando eu fui preso no carnaval. Foi carnaval do ano passado, né, 2019. A gente tava de polícia. Aí, né, foi no primeiro dia. Primeiro dia de carnaval. Não lembro qual bloco foi. Foi o bloco da preta. Acho que foi o bloco da preta. Um dos melhores blocos. O bloco da preta pra mim só pede pro monobroco. Mas tem um outro vídeo que eu vou falar os melhores carnavais aí. Pra rapaziada que vem pro Rio aí. Ou quem já é do Rio, curtir. É outro vídeo. Aí nós tava no bloco da preta. Tranquilo. Os moleque, né, pegadou de novinha. Nós tínhamos zoado o bloco todo já. Já tava no final do bloco. Aí, rapaz, vamos, vamos, vamos ir pro outro bloco. A gente tava indo pro outro bloco. Aí a gente saiu do bloco e fomos em direção ao metrô. Aí a rapaziada parou pra mijar. Vamos mijar logo todo mundo. Nisso, um amigo meu, Chupeta. Abraço pro Chupeta. Chupeta tava com aquele cacetete policial. Ele vinha dando na bunda das mulheres no meio da rua, né. E brincando com ela. E pegava várias, né. Aí ele chegou e... Ai, tá presa, pá, zoando com a mulher. E ela gostou. A playboyzinha, loura. Até hoje eu lembro dela. Loura, gata. Aí ela olhou assim. Pum, gostou dele. As amigas dela olharam. E o Chupeta começou, né. É malandreado de favela. A mina é a Playboyzinha. E o Chupeta... Nisso tinha os Playboyzinhos que era amigo dela. Primo dela. Eu não sei de onde vieram. Vieram já, tipo assim... Esculachando, chupeta. Mete o pé. Mete o pé. Favelado. Aí, nisso, o cara não sabia que a gente tava com a tropa. Ele tava com a tropa dele. Deveria ter uns 10 a 15. A gente tava com 7, eu acho, nesse dia. Aí, nisso, eu tô aqui mijando só, né. Eu tava cambaleando, eu tava assim, ó. Doidão já. Mas eu, meu irmão, quando eu tô doidão, eu fico na atividade purinha. Na hora, a cachaça fez assim, ó. Puf, passou. Hum, vai dar merda. Aí, o Chupeta, qual foi? Aí, discussão começou. Tranquilo. Aí, eu cheguei no meio da discussão. Falei, ah, deixa essas minas aí, mano. Nós já pegamos mulher pra caraca. Vamos pegar mais mulher. Deixa essas ariranha aí. Falei, é assim mesmo. E saímos andando. Porque as minas estavam dando mole pro Chupeta. Eu vi. Mas quando os playboyzinhos chegaram, acho que davam os pega nela. Começaram, tipo, a ficar do lado dos caras. Aí, oi, deixa essa velha ariranha aí. Nisso que nós virou, o playboyzão me fala o quê? O que que ele me fala, meu irmão? Que despertou o Gorila Zord dentro de mim. Mete o pé, macaco. Ah, não. Ah, não, neguinho. Não. Eu falei, eu não ligo. Tá, rapaziada. Aí, meus amigos. É, macaco. Que é isso? Meus amigos. Mas, agora, eu não te conheço. Me chamar de macaco. Ah, não, mano. Não, 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 não. Mano, o que eu vou falar aqui agora não é brincadeira. Aconteceu de verdade. Quem tava comigo lá, eu tenho até o boletim de ocorrência. Depois que eu acabar o vídeo aqui, eu vou ver se eu acho aqui. Vou gravar aqui e vou mostrar pra vocês. Meu irmão, papo reto. Eu já virei, mas, sabe aquele, o Radurren? Radurren! Mano, aquele já caiu fedendo. Já caiu fedendo. Aí, caiu pra esse... Mano, uma tábua de passar, meu irmão, colocado no chão. Caiu. Nisso que ele caiu, o rapaziada dele veio achando que nós... Nós tá em menor número, achando que nós era de bobeira. Só que ali, meu irmão, só velho é só bradoz. O moleque que vai comigo é só bradoz. Só moleque que gosta do problema. Moleque do baile de corredor, o moleque aí fecha comigo juntinho. Mano, nisso já veio Casimiro. Esse outro negão que tava na foto aí. Vou deixar a foto minha com ele aí, ó. Esse aí é o Casimiro. O Casimiro já veio botando também nos outros moleques. Eu sei que ele botou no outro, o outro também caiu. Nisso, o outro veio pra pegar ele e eu já... Pum! Mano, eu tava com a mão, não sei o que tinha aqui, meu irmão. Tava movida pro Satan, Satanás. Eu sei que cada soco, um cair, não levantava mais, mano. Eu... Pau, pá, aquele pão mucinhada. Pão mucinhada. Já viu pão mucinhada? Não é aquele soco reto, é aquele que tu bota a mão na casa e solta. Se pegar, pegou. É, se pegar, pegou. Pau, pegava. Mano, eu sei que ficou uns três, quatro no chão. O resto dos moleques correram. 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 Nisso, nós foi embora, né? E já pegamos o filho e saí mandando. Aí, ferrou. Veio polícia. Veio polícia. Mas veio muita. Parecia que nós tínhamos feito um atentado islâmico, meu irmão. Veio mais de vinte, meu irmão. Morto. Carro. Parou. 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 Os caras algemanam a gente, né? A gente, rapaz, eles começavam, rapaz, chamaram a gente de macaco. Vamos pra delegacia. Vamos pra delegacia. Aí, os caras estavam meio que tipo, falam que ia levar pra delegacia, mas não ia levar, não. Eles só estavam botando medo. O próprio maluco lá falou, qual foi? Aí, eu chamei no canto e falei, pô, cara, esse é um monte de macaco, playboyzão aí, pô, qual é? Pô, nós daqui é de favela. Pô, nós não tá aqui pra ser esclachado por ninguém, não. Aí, o maluco veio e falou, não, nós vai liberar você e fica tranquilo. Aí, o chupeta dá mole de novo, cara. Ele me olha pro comandante e fala assim, ó. Como é que pode? Polícia prendendo polícia. Mano, nós vestido de polícia. Polícia, com saia, ele me fala essa, cara, o caralho, vamos levar. Levaram a gente pra delegacia, levaram os moleques, levaram todo mundo. Chegou lá, todo mundo fez o boletim de ocorrência. E o pior, aparecia que os moleques mandaram no grupo das preboizada, meu irmão. Começou a aparecer amigo dos caras. Um, dois, dez. Mano, lá fora da delegacia, tinha quase 30 cabeças dos amigos dos caras olhando pra gente de cara feia, mas os caras acham que a gente ia peidar, não. O macete, rapaziada, é isso. Nunca abaixa a cabeça. Se tu abaixar, ninguém te dá a escutar. Tu tem que estar sempre mostrando que tu não tem medo, não. Nisso eu comecei a... Falei, eu vou causar problema. Eu dentro da delegacia, eu ia lá e aí, vai ficar olhando, que não sei o que. Aí o policial também se amarrou na minha, o parceiro, pô, eu esqueci o nome dele, cara. Mas se ele tá vendo o vídeo dele, ele vai lembrar de mim aí. Um abraço, o cara mesmo falou, pô, negão, cara, tu é maluco. Tu é maluco, mas tá certo. Nós é preto, nós não tá aqui pra ser esclachado pro preboa nenhum, não. Aí ele, moleque, eu vim da delegacia. Aí entrou uns 20 deles na delegacia e ficaram ali naquele lugar de espera. Aí nisso tinha alguns moleques lá, que tava no caô, mas que não tava prestando depoimento. Eles só pegaram o mesmo eu, o Casimiro, e mais os dois que desmaiaram e a mina. Pra prestar o depoimento. Aí, né, o moleque me olhando de cara feia, fazendo, ah, eu vim botando um por um no lugar dele. Cheguei assim mesmo, falei, que marra toda essa aí, me olhando de cara feia. Aí eles me olhando, nem falaram nada. Falei, ó, você que, você correu de mim, ó, você aqui, você que nem tava no caô. Você? É, meu irmão, você tava escondido. Quando eu fui pra cima de você, você correu. Mano, eu vim botando um por um no lugar. Mano, vim da delegacia, os polícias não aguentavam. Que rir da pleboizada. Dava pra ver que os pleboizados eram racistas, eram vacilões. Mas infelizmente, eles fizeram lá o boletim e tal. Chegou no dia da audiência, foi um mês, dois meses, três meses depois, eu acho. Eu e o Casimiro fomos lá e eles não compareceram na audiência e arquivaram o arquivo lá, né. Arquivaram, não teve nenhum processo, nem nada. Mas só sei, rapaz, aqui, esse carnaval foi muito doido. E essa é a história aí que eu tive aí. E qual a morada da história? Eu podia falar pra vocês, não arranjem problema. Mas não, eu vou falar a verdade. Se alguém mexer com vocês, sai panhando mesmo. E, meu irmão, aqui não tá aqui pra ser esculachado por ninguém, não, rapaz. A gente é trabalhador, a gente não é mulher aqui, não. Que parada é essa? Não, acabou isso aí, meu irmão. Ninguém quer ficar, e aí, macaco? E aí, gordão? E aí, ô, esqueleto? Mano, o cara nem te conhece. Chegue, mas pombos se rasa. Mano, eu tava com pombos se rasa. Aí, papo reto. Eu, eu, nem no baile de corredor, mano, eu dou uns tão certeiros igual eu dei. Eu acho que eu dei três, caiu dois e um ficou cambaleando, mano. Foi, bumbum, baixiu chaves. Não tem um chave, pim, 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 igualzinho, mano. Bagulho doido. Então, rapaz, essa foi uma história que eu quis contar aí. Quem puder, se inscreve no canal, dá aquela moral pro negão aí. Eu vou ver se eu acho aqui agora, aqui, o boletim pra mostrar pra vocês. Rapaziada, eu não achei o boletim do dia do acontecimento. Não tá aqui. Olha, é muito papel. Ó, tem papel. Eu guardo tudo, eu guardo tudo. Mas eu achei o do dia da audiência. Aqui, ó. Aí, o dia da audiência, a Uskita aqui. E nós ainda tamo como autores. Nós foi, sofremos racismo. Demos um saco de iaia. E somos autores. Aí aqui tá escrito aqui, ó. Que não realizada ausente vítima. Ah lá. Que eles não foram, não compareceram. E aqui tá meu nome, ó. Fernando Henrique e o Diego Casimiro. Que é o meu parceiro aí. Então, rapaziada. O bagulho foi doido. Nós ainda ficamos como vítima. É, felizmente. É o Brasil. O cara vai lá. Se xinga. Ah, mas se você der as porra nele, você é o culpado. Mas é complicado. Mas tamo junto, rapaziada. Inscreve no canal. Clique em gostei. Logo, logo eu vou fazer um vídeo aí dos melhores blocos que tem no Rio de Janeiro. E dos melhores carnavais à noite. Que são duas coisas diferentes. Carnaval de noite é uma parada. É mais pra zona norte. E agora, no dia de manhã, é os blocos. Zona sul. Tem zona oeste, hein. Mano, eu vou falar o melhor. Logo, logo. Espera virar o mês pra fevereiro. Pra ficar mais perto. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Um abraço aí do Papo de Negão. Vapo.